Música Elizeu Rudris foi desmascarado, varões varós Fica até o final pra ver, profetas Mas antes você vai ver uns paixões que você olha assim Tá na carne Se liga na noção do helicóptero, profeta Música Esse varão aqui me lembra um idioma, varão Que é isso, vaso na mão do olheiro Porque eu sempre digo jeito assim, meio estranho Aí até o meu aluno assim, pastor Por que o senhor é assim, meio modo? Aí eu falei, porque eu só vim pra mão do olheiro Olha pra esses homens, velho, garacudo, machista Não vai pra mão do olheiro A vida é de um sampaio, se quebrou Então por isso que eu sou bem quebrado Vem devagar, varão É, mas vai cuidar da sua vida Aí tu tá dizendo, tá quebrado de todo o pensamento Aqui é macho Aqui é macho Aqui é regrado pra macho Varões e varões, o falso profeta foi enganar Essa varões se deu muito mal Que alguém precisa passar por uma cirurgia E esse alguém ia entrar na sala da cirurgia E não ia sair vivo de lá Você sabe quem é, filha? Você não sabe, pode falar Não Tá tudo bem na tua família? Não tem ninguém mal, não? Tem, tem O que que tá acontecendo? Ah, eu não sei Não, você sabe Tá tudo bem mesmo? Não tem ninguém enfermo, não tem ninguém nada Quem é enfermo, gente? O que que tá acontecendo? Tem vergonha, não fala Não, mas eu não sei Você falou que não tá tudo bem Tem alguém enfermo Quem que tá enfermo? Eu não sei Eu sei que o Alistar atacado é só no gente Você já ouviu falar em batismo de sunga e biquíni, profetas? Eu como pastor Aleluia As pessoas estão de batismo Aleluia 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 Amém A unção do Ivo está se espalhando, profetas Use a máscara da palavra pra se livrar desse vírus, Varouã Deus, olha Ele recebe a unção da risada Aleluia Recebeu Também recebeu A unção da risada É o salto Isso é um anjo, irmão Isso é um anjo É um anjo E o anjo tá muito alegre Eles tão sorrindo Eles tão rindo também O poder de Cristo sobre a sua vida Meu Deus A unção de Cristo Recebe A unção da alegria A igreja é pra adorar A unção da alegria Estão todos embriagados Embriagados Agora se liga nesse vídeo, Varouãs e Varouãs O pastor Eliseu Rodrigues foi desmascarado? Vítimo Olá, meus irmãos Eu estou aqui com o profeta do Pix Pastor Eliseu Rodrigues Varouãs e Varouãs Varouãs e Varouãs não passou de uma brincadeira com o pastor Eliseu Rodrigues Mas olha a cara que o pastor fez, profetas Tá me tirando? Se você ficou até aqui Deixa o teu like Se inscreve no canal E ativa o sininho, Varouãs e Varouãs Deus abençoe os varões e as varouãs Até amanhã E aí